A decisão está nas suas mãos. Morrer com esse seu Deus. Ou viver com o Ricardo. E eu não vou abandonar meu Deus para adorar um homo. Jonas tenta acalmar Vitório e sugere que ele ore. Glória sofre com fome e sede. Zoe se preocupa com o marido. Benjamin tenta apoiar Glória na prisão. Ricardo fica furioso ao saber que Alan não conseguiu convencer Benjamin. Stefano e Ricardo planejam torturar Benjamin. Isabela tenta seduzir Ricardo e é humilhada. Glória é levada até Stefano. André ameaça Benjamin na prisão. Stefano serve água envenenada para Glória e faz chantagem para entregar o antídoto. O falso profeta diz que ela precisa renegar seu Deus e aceitar Ricardo para obter a cura. A governanta italiana diz não aceitar Ricardo e morre diante de Stefano. Benjamin não cede à pressão feita por André. Dylan liga para Natália e diz que um asteroide se chocará com a Terra em poucos dias. César consegue telefonar para Guto. César consegue telefonar para a cura. César consegue telefonar para a cura. César consegue telefonar para a cura. César consegue telefonar para a cura.